Música Olá, novidades para facilitar a vida do cidadão brasileiro. As agências dos Correios vão passar a emitir documentos como quitação de dívidas com a União, certidões públicas, passaportes, além de oferecer outros serviços federais. É o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Swedenberg Barbosa. Ele é vice-presidente corporativo dos Correios. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, a instituição Correios é uma das mais antigas e confiáveis do país. Você poderia contar um pouquinho da trajetória desses mais de 300 anos de existência dos Correios? Com certeza. Os Correios são uma empresa de 350 anos, quase o tempo de existência do nosso país. E sofreu ao longo dos anos uma série de ampliações nas suas diversas atividades. Mas, ao longo do tempo, se notabilizou como sendo a empresa pública que mais chegou ao cidadão brasileiro. E agora, a partir de algumas medidas mais recentes, ela tem a oportunidade de fazer isso ainda melhor. Então, é uma empresa que é amigável, ela tem facilidade das pessoas chegarem a ela e, ao mesmo tempo, de aproveitarem os serviços que já são colocados à disposição da população. E, nesse momento, nós estamos exatamente trabalhando na ampliação desse processo. Isso por conta de várias razões. A primeira é que há uma mudança na legislação que permite isso mais recentemente. E, segundo, a própria lógica dessa inclusão social, de serviços cada vez mais relacionados à ampliação da cidadania, que é fruto do alinhamento estratégico e de uma diretriz do governo da presidenta Dilma. Ou seja, essas mudanças têm como foco a integração do país e também a inclusão social. Isso continua? Ah, não tenho a menor dúvida. Só para você ter uma ideia, a partir de um decreto presidencial recente, nós tivemos a possibilidade de estar aqui sentado para conversar sobre esse tipo de serviço que a gente pode ampliar, que é um decreto de 2013. Anterior a isso, ainda em 2011, nós temos a lei 12.490 de 2011, que permite aos Correios fazer a exploração de um conjunto de serviços até então, que não era possível porque ela só tinha o monopólio estatal, postal. Agora não. Agora os Correios podem fazer parcerias internacionais, podem criar subsidiárias, podemos fazer parcerias no interior do governo e fora do governo, podemos ampliar os serviços relacionados, por exemplo, ao banco postal, podemos fazer com que alguns serviços que até então não eram devidamente realizados, pudessem ser trabalhados nessa direção para o momento atual. Bom, você falou em serviços oferecidos pelos Correios, quais são os principais? Os serviços dos Correios, os mais comuns que atendem a população desde sempre, são as cartas que não acabaram. Mesmo no dia de hoje com a internet, com o WhatsApp, você tem um serviço eletrônico que já é disponibilizado, mas você continua tendo muitas encomendas, muitos objetos, tanto cartas, telegramas, o Sedex 10, recentemente o Sedex 12. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando em termos de número do Correio, nós temos por dia a distribuição de 35 milhões de objetos nos Correios, portanto físico, não é evidente que não só são cartas, mas são encomendas, pacotes, os mais diversos que transitam em relação à rede, que é uma rede de 7.400 agências, sendo que 6.400 são agências próprias e mil agências são franqueadas. Estamos falando, Carla, de 10 milhões de pessoas que em termos presenciais participam e estão, por alguma razão, se dirigindo às empresas dos Correios no Brasil afora. E como eu disse antes, essa capilaridade permite a nós, como empresa, sermos a única empresa pública do governo federal que tem presença em todo o território nacional. Nós estamos nos 5.570 municípios brasileiros. Qual o carro-chefe da empresa hoje? São esses serviços que eu já falei, a distribuição de cartas, encomendas, e agora nós pretendemos transformar de forma ousada, eu diria, mas é absolutamente possível com essa nova legislação, a lei 12.490 de 11. Uma portaria do Ministério das Comunicações com a portaria de 2012, que trata também da oferta de serviços dos Correios, que é a portaria 210. E recentemente, com o decreto da presidenta Dilma, que é o decreto 8.135, essa conformidade, digamos assim, normativa e legal permite a gente ampliar esses serviços. Esses serviços, nós estamos mapeando eles. Estamos mapeando eles a partir do que já também tem de iniciativas no governo federal. Foi uma demanda que surgiu? Foi uma ideia surgida. Nós já temos parceria com o Banco do Brasil através do Banco Postal. Nós, com a Telebrás, que tem uma rede extraordinária, que se colocou à disposição e até nos chamou para essa parceria, uma iniciativa também da Telebrás, nessa direção. E o Serpro, que é outra empresa que faz toda a integração dos sistemas do governo federal. Então, observe que você tem os Correios como a rede física melhor que tem para a prestação de serviços ao cidadão no país. Com abrangência enorme, né? Com abrangência nacional. A capilaridade que tem. Uma empresa desse porte, com mais a Telebrás, que nos garanta a infraestrutura e o Serpro, o suporte. É um casamento perfeito no que diz respeito a quem executa qual tipo de serviço e para onde esses serviços são dirigidos. Para você ter uma ideia, nós estamos falando, no momento, de um levantamento apenas em três órgãos, para citar o Ministério do Desenvolvimento Social, o MEC e o Ministério da Justiça. Só se citarmos esses três órgãos federais, somente aí nós já teríamos a identificação de quase 70 ou 80 serviços que seriam possíveis. Então, são elementos importantes dessa política que nós pretendemos desenvolver. Um dado importante para isso, nós não precisamos aumentar nenhum custo em relação à empresa. Nós temos 120 mil funcionários no país inteiro. E a estrutura física está montada, a rede vem de parte da Telebrás e com suporte do Serpro. Então, não há custos em relação a essa integração, essa integração dos três órgãos. Pelo contrário, ela indica uma forma moderna de adotar uma gestão que seja mais eficiente e o serviço ao cidadão possa chegar da melhor forma e da melhor qualidade possível. Porque nem todo mundo tem acesso aos portais eletrônicos e nem todo mundo tem acesso à internet. Embora a nossa projeção é que para esse tipo de serviço você tanto utilize a parte da internet como também a presença física. Mas você imagina a dona Maria do interior do estado do norte ou do nordeste do Brasil e que ela precise, vamos imaginar, para tirar a segunda via de um documento, se dirigir à capital. Não, ela vai na própria agência dos Correios, que ela precise saber, por exemplo, o benefício que ela recebe da Previdência Social. Como é que ela pode ter esses dados disponíveis de maneira mais fácil, etc. Tudo isso facilita com a presença física das agências dos Correios. E qual é o cronograma de implementação desse novo projeto, enfim? Quando é que os Correios vão começar a emitir esses novos documentos? Qual é o cronograma? Então, do nosso cronograma, nós temos, primeiro assinamos agora, no final do mês de outubro, os presidentes das três empresas, o presidente Wagner dos Correios, o presidente Bitada Telebrás e o presidente Mazone do Serpo, os três assinaram um termo de compromisso que delineia o tipo de serviço e como é que vai ser essa parceria. Primeira questão. Segundo, nós ainda em 2015, ainda em 2015, estamos fazendo um projeto piloto aqui no Distrito Federal em duas agências. Na agência central dos Correios, aqui no setor bancário norte, no prédio central, e na agência Conceito, que é no setor bancário sul. Terminado esse piloto que nós vamos estar desenvolvendo, imediatamente, imediatamente, isso já será no próximo ano, no primeiro semestre do próximo ano, nós vamos ampliar para fazer em cada uma das regiões do país. Vamos fazer um na região sul, vamos fazer na região nordeste, vamos fazer na região centro-oeste, naturalmente, porque aqui é o centro, tudo, e vamos fazer em duas capitais do sudeste, que são São Paulo, pela importância econômica e pela quantidade de pessoas que podem acessar esse serviço, e naturalmente no Rio, porque é a sede da Olimpíada. Então, nós temos também um momento de averiguação de que esses serviços estejam, de fato, chegando da melhor maneira possível à população, sobretudo aquela mais carente, aquela população mais excluída desses processos. E, como eu disse, eu não tenho a menor dúvida que essa parceria iniciada entre Correios, Telebrás e CERP, com o aval, naturalmente, do Ministério das Comunicações, que é, na verdade, onde estão situadas duas dessas empresas, que é os Correios e a Telebrás. A outra, que é o CERP, ligada ao Ministério da Fazenda. Mas esse desenho, essa experiência que nós estamos adotando, é uma nova experiência de gestão governamental. Reduz custos, amplia serviços, melhora a qualidade de acesso a esses serviços, e, fundamentalmente, faz com que a gente coloque na prática aqui, cidadania, quanto mais, melhor e é possível. E eu não tenho a menor dúvida que essa experiência vai fazer com que a nossa presidenta peça para que os órgãos governamentais que têm uma série de serviços, rapidamente coloquem-se à disposição para poder a gente ampliar, porque o fim último é atender esse cidadão e essa cidadã mais carente. Tá certo. Então, agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla. Bem, outras informações no site dos Correios. E para rever essa entrevista, é só entrar no canal da NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?